Música Vai esticar pro Vitinho, ele conduz por dentro, perseguido pelo Michael, recuperação do Camisa 31 de novo, rolou pro Davis, golaço! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Douglinhas fazendo o toque a frente, agora o Douglinhas na cara do gol, Douglinhas! GOOOOOOOL! É do Plumenau! Conosco ligado, o Pedro também tá com a gente, Marcelo Morne, vem conosco, olha a chegada do Pátio, pode quitar o segundo! GOOOOOOOL! 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 Pato futsal! GOOOOOOOL! 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 Boa samba!